Desempenho arbitragem, Hamosu, Protesto, Rússia, Equipa e Tânia FC, Banghira contra a Salam FC e a terceira jornada Liga Timorense. Desempenho arbitragem e a Liga Timorense temporada, né? Continua-se a preocupação, Hamosu, Adeptos, Jogador, Treinador, No Oficial, Sirá. Sexta-feira foi na Leisne. Performa na decisão a equipa arbitragem, composto o Hamosu, árbitro principal, Pedro Braga, o juiz Linha Filomeno da Silva, o Paulo da Costa, a Moso, Protesto, Toro, Desentendimento, o Equipa e Tânia FC, Banghira contra a Salam FC. O jogo deve terminar o empate 2x2 da equipa Rua e iniciou o competitivo Tevez. Mais bem, antes da final da primeira parte, a equipa e Tânia FC, lá de um contente, também o árbitro do juiz Linha, a forte decisão ruma, o jogador da Salam FC, considera cometer bola mão e a grande área. A situação é que o presidente da Tânia FC, Abel Niki Moss, o direita e a Campo Ninin, o que o protesto vai a equipa arbitragem, para ir a Tânia FC, o campo laran, no Hamosu, reação macaz, o jogador no Oficial, Sirá. Desentendimento não conseguiu o minuto balão, no atarde jogo segunda parte. Mais bem, parte Rua consegue resolver o que continua jogo. Jogo segunda parte é que o jogador da Salam FC, Ob Balong, no falta minuto hitu, parte Rua desi de Termina Tamaraimos Kalangnono. Então, A gente não vê o resultado de uma equipe para a rua, joga que passam os. A gente vê o que acontece no campo, a gente não joga, a gente não joga no campo. O resultado é o dia a glória, quando eu ia, eu estava sim. Eu não me apresento no clube, sempre sim o resultado de uma equipe. E quando eu falo mais, dois a dois anos, o resultado não me deu. Eu estava fazendo o trabalho de jogar tudo. A situação é normal, eu vou tirar. Eu vou tirar o meu presidente do clube, eu vou tirar. Eu vou tirar o meu presidente do clube, eu vou tirar o clube. A decisão de Laos foi a primeira vez da equipe arbitragem. Antes de ser jogador, treinador no oficial será lado um contente e erro de desempenho arbitragem. E a equipe Emanuel FC Moss conseguiu até uma carta lamentação da direção arbitragem Liga Timorense. Nenito de Jesus, o Vasco Alves, reportagens desportivas. E aí A torreta informação factuais não atuais? Que tal ouro, inscreva-se e o canal RTTL. Haneja botão notificação. O comentário não vai tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí